E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma play, tô aqui com... Paulinho Lima Game, é Paulinho Lima Game ou Paulinho Lima Game? Paulinho Lima Game, vou jogar aqui um CODzinho, depois de um bom tempo sem jogar COD, né? E aí galera, mais um vídeo no meu canal, o que eu falei é Paulinho Lima Game, tô aqui com o esquilagem. É nóis, é nóis, tamo aí, tamo aí, pô, tamo aí. Tô falando aqui perto do telefone, meu filho, se tem algum problema aqui no fone aqui, pô, mano, como assim procura a filha? Tá brabo. Cara, como assim procura mesmo o YouTube? O YouTube vai jogar o que agora? Sei lá, eu tava, eu não, tá, mudou pra caracacinho, você não... Fala aí. Como é que eu acho, eu tô, sei lá. Não, escolhe o que tu vai jogar aí, pô. É o que, é modo Battle Royale? Ou modo de jogador? Mas é que ele é o... Tu fica só numa bola, não sei, tu vai jogar. Não sei, pô, tu quer. Eu não vou jogar esse tipo de... Ou tu quer jogar o zumbi? Bora, pô. Zumbi. Dá, chamou. Tá, beleza, tô aqui. É você, né, que tá? Já tá, pô, já vai direto. Tá, bora lá, galera. Vou fazer esse modo zumbi. Fazer mais isso aqui, eu tenho que tirar aqui do vídeo lá da... Lá do... De amostra que eu botei. Já? Pode ser agora. Eu acho que não, hein. Não, tu não botou o vídeo de amostra, mas é no painel? Eu botei já, pô. Não, não, esse negócio tem nada, né. Mas aí tá conto, vai ficar impedido de fazer. Não, eu acho que não, hein. Toma aí, toma aí. Não. Beleza, já consegui pegar aqui a paradinha, já entrei, já. Já, já tá preenchendo aí, já, né. Beleza. Eu preenchi aqui também. Já tá de boa aqui. Ó, já tem nego aqui, já. Tem nego aqui já. Tá tomando aí, ó. Tá quebrando lá, tá quebrando aqui. Tem alguém falando aqui no jogo? Sim. Só tá eu e tu? Ah não, tem mais um aqui. Tem um devil aqui. Tem que tocar de arma, isso aqui não vai dar não. Tá de boa aqui. Tá. Tem mais gente vindo? Tem mais bicho vindo. Economizar, né, padrinho? Tem que o quê? Inimação rápida. Não, não tô muito afim, não. Abriram? Os caras tão falando alguma coisa, não tão falando? Não, abrindo a porta aqui debaixo ainda não é isso. Não, eu vou aumentar aqui o volume aqui, vai ficar altão aqui pra mim. Isso, aumentar. Tá. E aqui o negocinho aqui? Eu só abri aqui embaixo. Não tem. Pegar, peguei. Beleza. Não sei que bônus é esse, mas deixa eu ver que bônus é esse. Cara, pior que eu não sei que bônus é esse. Movimento lá, aumenta a velocidade de movimento por 20 segundos. Beleza. Bicho que tão violento, mano. Aqui fora também, mano. E aí, qual é? Tinha que ativar aí teu... Cara, vou ter que me dar cobertura, eu vou... O que é isso aqui, velho? Eu vou ter que me dar cobertura porque eu vou mexer aqui no som, mano. Ou eu não, né? Eu vou ter que mexer no som aqui, mano. Configurações. Básico. Áudio e gráficos. De quadro, profundidade. Ué, cadê o som? Áudio. Volume geral. Volume da interface. Volume dos efeitos sonoros. Música. Vamo abaixar um pouquinho. Pronto. Tá, já desceram? Não. Vem, vamo abrir aqui não? Vamo abrir então, hein. Não, não. Vamo abrir aqui não, vamo abrir então, hein. Eu sei, pô. Abre aqui embaixo. Vamo aqui embaixo, filhão. Nossa! Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu vou comprar um negocinho aqui. Onde, mano? Pegar... Tem cachorro agora, né? Cachorro é osso. Cachorro é osso. Vocês estão lá embaixo, né? Tá Eu tô aqui em cima ainda, velho Atira Caiu Porcaria Eita Ah, eu vou morrer Tu morreu? Caraca Só fecão de... Pô, de carinha que a gente tá meio ruinzinho, né, velho? Tem que abrir essa porta aqui, mano, vou abrir Pronto, já abri, tô gastando dinheiro pra poder abrir porta, os caras... os caras não podiam... Mas vou abrindo aqui embaixo, velho... Vamos ver o que tem aqui de bom pra gente, aqui... Aqui o que? A maquininha também pra comprar moeda... Hum, caraca, tem gente morta aqui... Tá... Tá onde? Tá, eu tô aqui dentro da casa ainda... Sétima onda, hein... Caraca, um monte ali atrás de mim... Caraca, velho... Caraca, um monte ali atrás de mim... Eita... 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 Caraca... Pegar meu bônus ali, cadê? Pegaram meu bônus? Não pegaram não... Não pegaram não... Peguei bônus... Meu bônus ali... Tá... Cuidado... Vou botar contando de novo, vai vir a oitava onda agora... Mas tá ficando doido aqui, bicho... Aí, já saíram aqui, já... Eita... E pra cá, mano... Peguei bônus, mas... Eita... Eita... Eita, travou aqui, travou... Tá travadinha... Mano, vou ter que dar uma saída daqui... Tá travadinha... Agora, só mas que ele por aqui... Escrevou aqui... Já tá travadinha... Bistão aqui, louco... E sedento, pô... Já usaram aí, é parada... Escrevou aqui... Escrevou aqui... Quem caiu... Tá, eu tô dando cobertura... Levantaram? Levantaram Tem arma aí dentro, tem arma Tem que comprar, tem que comprar Como é que eu uso o que? Não, cara, levanta Tá agachado Levanta aí, o que é pra levantar isso? Levantou Tá, a gente vai pra onde agora? Tem que esperar, né? Então, a gente vai ativar pro boss agora A gente vai ativar pro boss agora Bônus Eu vou comprar aqui a carga rápida É, aumenta o dano causado Recebi um ataque a todos os inimigos do Rain Pronto Nossa, não deu nem tempo de eu De eu upar minhas skills aqui Eu peguei um mordor Eu peguei um mordor Onde é agora? Que é a do, daquele cachorro Uhum Bicho feio, mano Não, esse não é Pior ainda Tamanho da B isso Tem que sair daí Só na boca, só na boca Caiu aí, hein? Alguém caiu Quem vai levantar o cara aí? Tem alguém levantando, sai daí Quem tá levantando, velho Outro que vai cair Matou, já era Deixa eu morrer Já foi O bicho tá em cima Outro que caiu Outro que caiu Cuidado aí Cuidado aí, mano Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Cuidado com a caveirazinha aí O que ficou violenta aí Que ficou violenta agora, hein? Aie, me pegou Deixa eu dar uma escapada aqui rapidão Pra trás de mim Sai da reta, velho O cara vem Tem que atirar nele Não deu nada Tem que correr velho Tem que dar na boca Tem que dar na boca Todo mundo morreu? Não, tem eu e o maluco Só na boca Corre, corre Cadê ele? Tá lá Corre Corre Que a bicha tá furiosa Ih, rapaz Toma aí, alguém tomou aí hein Ih, derrubou mais alguém Ah, os caras que a gente tá jogando meio ruimzinho Corre Tá vindo no centro de mim Me pegou mas eu consegui escapar Tem que correr Não adianta Tá onde essa bicha? Tá ali Vai lá vai 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 Pegou Corre, corre Meu pai, meu boneco travou Só corre Só corre Tá atrás de mim Pô, tem que abaixar um pouquinho o jogo aqui que eu tô Altão o jogo novo, filho Pronto Passamos Passamos Caraca Ganhamos